Quantos números de quatro algarismos distintos pode se formar com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Marca a alternativa correta. Olha só, toda questão que pede para formar quantos algarismos eu tenho, números, é um problema de análise combinatória, beleza? Probleminha de análise combinatória, zero trauma. Análise combinatória, beleza. Aí a técnica R, diz o que para a gente a técnica R? Análise combinatória nós dividimos em três situações. É a probleminha de contagem, permutação e combinação. Combinação, show? Só que sempre que quer formar número, aí é a probleminha de contagem, arranjo como queira, beleza? Então vamos lá. Ó, nesses problemas a gente sempre vai separar o quê? A gente vai separar, galera, sempre, 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 sempre. A gente vai separar as restrições. Quais são as restrições? Primeiro, são quatro algarismos. Um, dois, três, quatro. E ele fala que esses algarismos são distintos, ou seja, todos esses algarismos devem ser obrigatoriamente diferentes. Agora, quais podem entrar? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só podem entrar esses. E aí eu começo, separei as restrições e eu começo. Aqui, olha no início. O primeiro, quantas... Olha só a pergunta que eu vou fazer. Quantas possibilidades eu tenho? Eu não estou pensando em número, eu estou pensando em possibilidade. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Eu tenho seis. Mano, seis possibilidades. Para o segundo eu tenho quantas? Cinco. Para o terceiro, quatro. E para o outro, três. Por quê? Vai sempre descendo um, são diferentes, né? No primeiro eu tenho seis possibilidades. No segundo eu vou ter cinco, quatro e três. Show de bola? Agora o que eu faço? Eu multiplico geral para chegar no meu resultado. Beleza? Vamos que vamos para cima deles. Ó, seis vezes cinco, trinta. Vezes quatro, cento e vinte. Trezentos e sessenta. Essa é a resposta. Beleza? Três meia zero. Né? Seis vezes cinco, trinta. Trinta vezes quatro, cento e vinte. Vezes três, três meia zero. Qual é o gabarito? Letra A. De I Love, o método MPP. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Vamos para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Bora lá? Trezentos e sessenta. Marco vira a vitória. Letra A. Ah, maravilha. Bora lá? Para cima deles, sem deixar o inimigo agir. Método dos cinquenta. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Simbora. Antônio recebeu uma promoção na empresa que trabalha, tá? E teve um aumento de quarenta por cento. Um aumento de quarenta por cento no seu salário. Dois meses depois, todos os funcionários da empresa receberam um aumento de dez por cento. Inclusive, Antônio. Qual foi o aumento percentual de Antônio? Opa! Esses probleminhas são de porcentagem. Beleza? Porcentagem, aumentos e descontos sucessivos. Porcentagem. Galera, probleminha de porcentagem, de aumentos e descontos sucessivos, como é que a gente resolve? A gente resolve usando o quê? A gente resolve usando... Como é? De porcentagem, aumentos e descontos sucessivos, a gente resolve assim. Então, vamos lá. Primeiro, ele teve o quê? Um aumento de quarenta por cento. Então, o primeiro foi mais quarenta por cento. Depois, ele teve um aumento de dez por cento. Então, vai ser mais dez por cento. Beleza? Mais quarenta e mais dez. Aí, ele quer saber qual o percentual do Antônio de aumento. Aí, o que é o CVM? Vamos lá. O CVM é você fazer continha com esses números. Quarenta mais dez dá cinquenta. Então, aqui dá mais cinquenta. O V é voltar uma casa. Você vai vir aqui no número e vai voltar uma casa. Beleza? Então, aqui, mais quatro. E aqui, mais um por cento. Beleza? Mais quatro e mais um por cento. Voltar uma casa mesmo no número. Dividir por dez. E o M é de multiplica. Você vai multiplicar. Quatro vezes um dá quatro. Cinquenta mais quatro dá cinquenta e quatro por cento. Ou seja, isso é um aumento de cinquenta e quatro por cento. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Teve um aumento. Rapidinho eu fiz a questão. CVM. Continha. Volta uma casa. Multiplica. Vem cá. Você quer aprender raciocínio lógico matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai estar lá o suporte para você tirar e a gente vai te responder. A gente pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico matemático na PMMG e apenas 8 semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em 8 semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Aí é a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90, mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão de R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,00 de R$ 30,72 ou R$ 2,97 à vista. 12 vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até 12 vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. Clica agora, matricule-se, eu te espero lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas 8 semanas. Um grande beijo, até lá. Valeu!